Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês aí a Mi Launcher da MIUI 12 na versão Alpha, que acabou de ser atualizada aí trazendo algumas correções de bugs, melhorias nas transições de aplicativos e estabilidade no sistema. Para você que está na MIUI 11 aguardando a chegada da MIUI 12 aí ansioso, você já pode desfrutar aí da laucha da MIUI 12 fazendo o download através do link que está na descrição do vídeo, inclusive leia a descrição do vídeo para conseguir baixar lá no site e após ter baixado, você que está aí na MIUI 11, basta acessar aqui o seu gerenciador de arquivos, clica aqui no aplicativo e coloca para fazer a instalação, certo? Para vocês aí que estão na MIUI China, na xiaomi.eu, vocês fazem um download aí do instalador de pacote da Google, certo? Após ter instalado o pacote da Google, vocês clicam aqui na Mi Launcher e coloca para instalar aí com o instalador de pacote da Google. Fez a instalação aí, tudo tranquilo, vocês vão ver que está bem mais fluida, né? Para vocês aí que não conhecem muito a Mi Launcher, ela traz algumas animações aí ao excluir um aplicativo, vou excluir qualquer aplicativo aqui para vocês verem, né? Como vocês estão vendo aqui, ele dá esse pop-upzinho ali estourando, né? Como vocês viram também, eu consegui excluir o aplicativo através do 3D Touch, então ela traz essa opção aí, traz a gaveta de apps, né? Ainda tem gente que não recebeu a gaveta de aplicativos na MIUI 11, então se você é um desses, né? Você faz a instalação aí, vem aqui em tela inicial e aqui em tela inicial vocês conseguem ativar a gaveta de apps. Aqui tem a opção de gerenciar as categorias, de incluir ou excluir categorias. Aqui também temos a opção aqui do plano de fundo, que você pode controlar a opacidade, colocar de acordo com o tema do sistema ou com o tema claro, como vocês quiserem aí. Temos aqui a opção de barra de rolagem, que vocês podem escolher de A a Z e aqui abaixo a opção de colocar os novos apps instalados na tela inicial, ao invés de colocar só dentro da gaveta de apps. Então aqui temos a gaveta de apps, como vocês estão vendo as categorias aqui em cima, certo? Aqui temos aquelas configurações que nós acabamos de acessar lá em tela inicial, vocês conseguem acessar por aqui também na gaveta de apps. E se caso você não gostar dessa versão aí da MI Launcher Alpha, é só vir aqui em configurações, vai até aplicativos, certo? Gerenciar aplicativos, aqui vocês procuram pelo nome Launcher, clicou aqui e é só colocar para desinstalar as atualizações.